Bem amigos, voltamos aqui novamente, hoje diretamente aqui da cidade de Santo André Estamos passando aqui em frente ao atacadista Mercado Car Esse na realidade é um atacadista de autopeças, de autopeças não, de peças automotivas Vamos falar dessa forma aqui, estamos circulando aqui, acabamos de sair lá, claro né E vamos dar uma rodadinha aqui na cidade de Santo André, 10 minutinhos aqui, finalizou A gente finaliza nosso vídeo aí, vamos que é o que tem pra hoje pessoal Vamos seguindo aqui, vamos entrar aqui a nossa direita Estamos aqui, pode acordar com o GPS aqui pessoal A gente está no bairro do lado do centro aqui, está dizendo aqui que é Vila Santa Tereza Continuamos aqui ó, acabamos de circular praticamente aí o Mercado Car inteiro Passamos pela frente, pela lateral, agora pelos fundos Vamos seguindo aqui ó, aqui nós vamos passar aqui agora do lado agora do Shopping ABC Tá, vamos cruzar essa via aqui, vamos passar do lado do Shopping ABC Antes de mais nada pessoal, eu gostaria de mandar um forte abraço aí pro meu amigo Mauro Mauro é um inscrito do canal, morador aqui dessa região aqui E Mauro, recebe aí meu forte abraço aí, tamo junto Tô aqui, tô na área hein, vamos subindo aqui a rua Caminho do Pilar Do lado aqui do Shopping ABC E de acordo com o GPS aqui, o nome desse bairro é Vila Gilda Mauro, se eu estiver falando besteira aí, me corrija aí depois aí tá Sei que você é profundo conhecedor da área aí E o nosso GPS às vezes inventa aí e fica botando a gente em situações aí constrangedoras aí Com questão de nome de bairro Me ajuda nessa aí, me ajuda nessa aí, vamos seguindo aí Mandar um abraço também pra minha amiga Joyce A Joyce também é inscrita do canal, moradora aqui da região Joyce, haha, tamo junto hein É nóis, é o que tem pra hoje, olha aí, tô na área hein Tô na área, vamos seguindo aqui pela rua Caminho do Lar Caminho do Pilar E o GPS tá informando que a gente já trocou de bairro Já tamo no Jardim Bela Vista Tá, o GPS aqui tá dizendo que a gente tá trocando de bairro a cada metro que a gente anda Então vamos seguindo aí, ó Jardim Bela Vista Rua Caminho do Pilar Vamos que vamos Vamos desbravando aí a região Vamos seguindo aqui Vamos entrar agora aqui na rua A Iró O trânsito tá bem complexo aqui, né Na realidade não era nenhum engarrafamento nem nada Era apenas o O farol aqui fechado Vamos fazer um Szinho aqui, né Esquerda, direita Cruzando aqui a Avenida Portugal Seguindo aqui, desbravando aqui A região Revisou ali, conhecendo mais um pouquinho dessa cidade muito bem tratada, pessoal Observem aí as vias Vias todas arborizadas Esse asfalto aqui da Avenida Portugal Tá um verdadeiro tapete, pessoal Tapete, literalmente Eu passei ainda pouco lá Não tava gravando Passei ainda pouco É coisa de primeira mesmo Aqui Vocês observam que tem alguns remendozinhos Alguns reparos Mas nada que Que comprometa aí a beleza da região, não Entendeu? Ainda pode se considerar aí uma cidade muito bem tratada Como eu já mencionei em outros vídeos aí Entendeu? Vamos aí Apreciando as belas imagens da região Nós estamos aqui na rua Galeão Carvalhal Vamos seguindo aqui, ó Estamos desbravando aqui o bairro Jardim Bela Vista Vamos cruzando aqui a região Seguindo Acredito aí Que a gente vai chegar já já no Jardim Alice Vamos apreciando aí Farol verde Vamos seguindo aqui Vamos cruzando aqui toda a região aqui Boa Galeão Carvalhal Uma região muito bem arborizada Uma região muito bem tratada Diversos condomínios Observem aqui que essa aqui é uma região Residencial, pessoal Região residencial De acordo com a placa aí Que vocês estão vendo aí, ó Essa região aqui faz parte do circuito verde Tá? Vamos manter aqui, ó Na esquerda Estamos agora, pessoal Na Avenida Atlântica É, pessoal Avenida Atlântica não é particularidade Somente de Santo André, não Nós temos a Avenida Atlântica No bairro mais famoso do Rio de Janeiro Nem Copacabana Se você conhece alguma outra Avenida Atlântica Que não seja aqui em Santo André E não seja no Rio de Janeiro Já coloca aí nos comentários, pessoal Mais uma particularidade aí E de acordo com o nosso GPS aqui Nós estamos passando agora pela Vila Valparaíso Estamos aqui Cruzando aqui o bairro da Vila Valparaíso Vamos seguindo aqui pela Avenida Atlântica Atravessando o bairro da Vila Valparaíso Conhecendo mais um pouquinho aqui dessa região, pessoal Aqui embaixo Nós teremos aí o Ribeirão dos Meninos Corrego, né? Então Nós vamos estar finalizando nosso vídeo nessa região aí, pessoal Você que tá Chegou até aqui nesse vídeo aí Já deixa seu likezinho aí Que é a forma que você tem de me dizer que você Gostou do conteúdo Pra que eu possa estar produzindo mais conteúdo Igual esse aí, pessoal Quero desejar a todos aí Uma semana abençoada aí Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí Nas suas devidas profissões Vamos seguindo aqui pela Vila Atlântica O Ribeirão dos Meninos tá aí na frente Já, já Diretamente aqui Pra Vila Valparaíso Aqui em Santo André Nós vamos Finalizando mais esse vídeo aí Com chave de ouro, pessoal Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região Porque eu Olha aí o cara fazendo besteira aqui no trânsito, pessoal Olha aí Só que é lugar de se retornar É brincadeira, né? Vai ser flagrante aí em tempo real Curtam mais um pouquinho das belas imagens da região Porque eu Fui, pessoal É o que tem pra hoje Não deixe de voltar aí amanhã Fui 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 Legenda por Sônia Ruberti